Alô meu caro Aru, chega pra cima e avisa que eu voltei Raizeiro, joga a mão pra cima Joga, 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 diga aí Bebê, cobre a galera Bebê, cobre a galera Tô brincando com a mulher, mas hoje eu vou dar pra galera Fui, partiu, bebê, cobre a galera Fui, partiu, eu quero o Aru Joga, menino Eu tô de volta, ó meu caro Aru Amor, amor, amor Meu fulano rolado Vai todo isso ali Minha mulher começou a discussão Se é claro, não tem atenção Peguei o meu celular, mandei o atensado, chamei o Simão Botei o dinheiro, rolê Já doente eu vou aparecer Seguindo eles deram risada, disseram Aí, paga você Minha mulher começou a discussão Se é claro, não tem atenção Peguei o meu celular, mandei o atensado, chamei o Simão Acontei o dinheiro, rolê Já doente eu vou aparecer Quem é Raizena e Caruaru, canta pra mim Canta pra mim Canta pra mim Fute com a minha galera Fui, bebê, cobre a galera Eu tô obediato, quero a galera Mas hoje eu vou dar pro galê Fui, partiu, bebê, cobre a galera Partiu, bebê, cobre a Eu tô bebendo a galera Partiu, bebê, cobre a galera Fui, partiu, bebê, cobre a galera Partiu, bebê, cobre a galera Eu tô... Mas hoje eu vou dar pro galê Eu tô arrepiando, mano Fui, bebê, cobre a galera Para o meu filho de afro e da minha raposa que eu cheguei Quem tava com saudade do negão Levanta a mão e faz barulho Imagina se ele soubesse o que E tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O passaporto tá na metade Eu tô te amando, quero só você Vai dar pra ficar complicado demais Não dá pra esconder O passaporto tá na metade Eu já estou, eu quero só você Mas o problema é seu marido Que está procurando um dia no se lagrar Eu já fiquei sabendo Que ele anda dizendo Que vai me matar Imagina se ele soubesse o que Eu faço contigo quando faço amor Eu me faço de laranjinha e chupo Você todinha e você gostou Eu me faço de laranjinha e chupo Você todinha e você gostou E tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O passaporto tá na metade Eu já estou te amando Eu já estou te amando, quero só você E eu faço de laranjinha e chupo Eu me faço de laranjinha e chupo Você todinha e você gostou E eu faço contigo quando faço amor Eu me faço de laranjinha e chupo Você todinha e você gostou Chama meu amor Chama meu meu Chama meu Imagina ela fazendo um quadratinho Mas o velho está chegando na praia desse geral A novinha está dançando, é sério de pimentão Olha que mina gostosa, que mina maravilhosa Imagina ela fazendo um quadratinho Imagina ela fazendo um quadratinho sensacional Olha que mina gostosa, que mina maravilhosa Imagina ela fazendo um quadratinho Imagina ela fazendo um quadratinho Imagina ela fazendo um joga Alô, velho está chegando na praia desse geral A sabinha está dançando, é sério de pimentão Olha que mina gostosa, que mina maravilhosa Imagina ela fazendo um quadratinho sensacional Imagina ela fazendo um quadratinho sensacional Imagina ela fazendo um quadratinho sensacional Imagina o Bruno César Imagina ela fazendo um quadratinho Imagina ela fazendo um quadratinho Imagina ela fazendo um quadratinho Chama o meu garoto Eu vou parar meu carro Eu quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir Eu vou parar É Marcelo Nato, lá de Belo Jardim, um abraço Faltou pro tempo Pra ir cheio de rapariz Deixa eu fazer o seguinte Pra galera de Catene também que tá aqui Pra galera de Bizeus Pra galera do meu caro Aru Eu vou parar meu carro Eu vou parar meu carro Pra galera de Catene também que tá aqui Eu vou parar meu carro Eu vou parar meu carro Eu vou parar meu carro Eu quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir Eu vou parar meu carro 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 Mas isso passa, é passageiro Se fosse amor Tenho certeza Saberia o que fazer Eu não me entrego Não, não faço um mês Qualquer garoto Sabe muito bem O que eu quero dizer Mas isso passa É passageiro Se fosse amor Tenho certeza Saberia o que fazer Eu não me entrego Não, não faço um mês Qualquer garoto Sabe muito bem O que eu quero dizer Calma meu amor Você não vai se arrepender Eu vou te dar o que quiser Eu sinto que se nossa mão combina Vai ser gostoso de amar Eu quero beijo Quero cheiro Quero tudo Quero todo de menina Você vai ter que me dar Eu vou te dar o que quiser Eu sinto que se nossa mão combina Vai ser gostoso de amar Eu quero beijo Quero cheiro Quero tudo Quero todo de menina Você vai ter que me dar Mas isso passa, é passa a ser Se fosse amor, tenho certeza Saberia o que fazer, eu não me entendo não Maritinho, Amanda Mas isso passa, é passa a ser Se fosse amor, tenho certeza Saberia o que fazer, eu não me entendo não Eu faço um, eu só vou mostrando O que eu quero ser Calma, meu amor, te prometo Cê não vai se arrepender Eu vou te dar o que quiser Decide que a senhora não domina Mas eu gosto de amar Eu quero ver o que eu quero Eu quero o cheiro, eu quero tudo Quero o pão de menina Você vai ter que dar Essa se passa, é passa a ser Se fosse amor, tenho certeza Saberia o que fazer, eu não me entendo não Não faço um beijo Eu quero o cheiro, eu quero o cheiro Eu quero o que eu quero Eu quero o que eu quero Aonde foi parar o seu juízo? Mas são quatro da manhã Daqui a pouco liga o síndico Será que tem como a moça que tá mais chino? Sei que tá bom, mas as flores tem ouvido E era pra ser isso que eu diria Já não é mais Vamos acordar esse prédio Pra ser livre, me abro o mundo Enquanto eles são ouvido Trabalhar A gente faz amor, nós somos de novo Vamos acordar esse prédio Pra ser livre, me abro o mundo Enquanto eles são ouvido Trabalhar A gente faz amor, nós somos de novo Ai, menino A gente faz amor, nós somos de novo A gente faz amor, nós somos de novo Daqui a pouco liga o síndico Será que tem como a moça que tá mais chino? Sei que tá bom, mas as flores tem ouvido E era pra ser isso que eu diria Já não é mais Vamos acordar esse prédio Pra ser livre, me abro o mundo Enquanto eles são ouvido Trabalhar A gente faz amor, nós somos de novo Vamos acordar esse prédio Pra ser livre, me abro o mundo Enquanto eles são ouvido Trabalhar A gente faz amor, nós somos de novo Vamos acordar esse prédio Pra ser livre, me abro o mundo E quando eles estão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo A gente faz amor gostoso 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 Tô nem aí Rapaz Tô em Garuaru A culpa Rapaz, é Garuvará está cagado Mariana, beijo Garuvará Eu sou o marido flumeiro, eu sou o cabra safado Olha aqui o senhor, rapaz, que eu sou o seu hotelado Se quiser falar comigo, vai na porta do cabaré Minha mulher me deu a caia com o rosto sujeiro Eu sei que a marinha dá no meu sangue A banda bem baixinho, bem baixinho Garuaru, garuaru, canta aí Tô nem aí Tô nem aí Tô nem aí Raíssa Queiroz, beijo Garuaru Tá Ah, você mora, bora, 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 bora Lá, bora, bora, bora É Marcelo Filipe Raim É Handler diz O nome dele é Júlio Montrelo, sorado, sorado 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 Eu vou fazer promessas para nunca mais amar O nome dele é Júlio Montrelo, sorado, sorado Nunca mais, só quem amar sabe sentir, depois passa da sua mente É o parceiro Iago, é o Iago e o M. Long Nunca mais, eu vou pra mar do seu nariz Nunca mais, eu vou poder te abraçar Ou será que vou viver de novo sozinho Não sei se com você tudo é diferente Amor, às vezes só com muita gente Não sei se com você tudo é diferente Coração 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 Já tô na vida de solteiro, já laqueia de casado E hoje eu tô na vida de solteiro, já laqueia de casado E hoje eu tô na vida de solteiro, já laqueia de casado E começou a maqueiada, é uma de solteira, se adeca do cavaleiro, vaqueiro E hoje eu tô na vida de solteiro, já laqueia de casado E hoje eu tô na vida de solteiro, já laqueia de casado E hoje eu tô na vida de solteiro, já laqueia de casado Agora vai eu, Diego Bufinha Olha o gordinho tá trazendo a nova revolução, bota a mão no joelhinho e bate um bumbum no chão Aí, pode seguir, vai Olha o gordinho tá trazendo a nova revolução, bota a mão no joelhinho e tá com o bumbum no chão Se você não aprendeu, pode ficar na vontade Chegou meu pretinho do solteiro, chegou meu pretinho do solteiro, já laqueia de casado Bota a mão no joelhinho e tá com o bumbum no chão, bota a mão no joelhinho e bate um bumbum no chão Se você não aprendeu, pode ficar na vontade Olha o gordinho tá trazendo a nova revolução, bota a mão no joelhinho e bate um bumbum no chão, bota a mão no joelhinho e bate um bumbum no chão, bota a mão no joelhinho e bate um bumbum no chão, bota a mão no joelhinho e bate um bumbum no chão, bota a mão no joelhinho e bate um bumbum no chão, bota a mão no joelhinho e bate um bumbum no chão, bota a mão no joelhinho e bate um bumbum no chão, bota a mão no joelhinho e bate um bumbum no chão, bota a mão no joelhinho e bate um bumbum no chão, bota a mão no joelhinho e bate um bumbum no chão, bota a mão no joelhinho e bate um bumbum no chão Vai, filha! Vai, vai! Pedi pra parar Vai! Pena! Pega e fala pro papai o que você quer É amor, vou te dar amor Pega e fala pro papai o que você quer É amor, vou te dar só amor Chegou em casa, tá tarado Tá toda a gente só Tô querendo só você Eu sou seu nem mais nada Eu tô com a parada O gordinho que é direito Fala pro papai o que você quer É amor, vou te dar só amor Fala pro papai o que você quer É amor, vou te dar É amor, vou te dar só amor Olha que fala pro papai o que você quer Olha que fala pro papai o que você quer É amor, vou te dar só amor Chegou em casa, Tô com a parada Cheguei Cheguei, casada, cheioça Tô na de camisola Tô na de camisola Olha que é de bar em bar De mesa em mesa É de bar em bar Tomando cerveja Foi assim E eu te conheci Eu te conheci Descendo, mexendo a cara Fazendo barra Não tô nem aí Olha que foi no escravaga Que eu te conheci Descendo, mexendo a cara Fazendo barra Não tô nem aí Antes que alguém me conte a verdade Faz muito bem O que eu sentia por você era mais E nós começamos Agora sim Peço vez uma só Por outra mulher Eu não gostei Fazê-la feliz E feliz assim Você me toca Mais do que ele toca O que é isso Alisson do posto E eu não dou Em mim Raíssa Queiroz Pincel na matéria Na comem Marro Na comem Marro A correde Do tempo que eu não quero nada do que você quer Porque esse dia por você era a paz E nós começamos Agora sim, dez vezes, mas só por outra mulher Eu não consigo fazê-la feliz, infeliz assim Você me toca mais do que me toca E a dor toca em mim Não vou dar desse que eu fui contato de desistir, não Tomei coragem de perder o medo e provar que não vi Estou sentindo que as pessoas certas, eu não sinto nada Eu sinto muito, mas infelizmente, amor, eu não sinto Eu vou cansado de inventar desculpas que estou cansado Eu sou certo que nada dá certo, a conversa do errado Essa beleza que você encontra e quando me perder Alguém que mente o elo de sonhos que a vida é a gente É muito cedo pra peça, aquela arte desiste de tudo Eu passo quando esqueça que eu toca a vida em frente Nós dois compomos a trilha sonora de um filme real A nossa história já passou do tempo, do ponto final Nós dois compomos a trilha sonora de um filme real A nossa história já passou do tempo, do ponto final Eu vou operar com vocês com meu RG Do ciclo da caixa postal e troca de apelo O monar de rua, a casa é meu O meu ador bom, convido por mim O povo do número dela é bom, do correio dela é doido A gente é o quê? Eu piquei uma vez com toda, que lhe de você Eu vou montar o peixe de roupa e sapato Até minha assinatura, briga e contrato De festa, de turma, de brinco de prato Eu penso, mas venho a plástico, de zara fantástica, lente de contato Agora não sou outro raiz, no mesmo retrato Montei a marca do perfume, tô desodorante Montado mais a minha pele, começo hidratante Troquei o gosto musical, por último jornal que eu era assinante A senha do cartão de crédito, esse verde neto não pôs bastante Só resta do meu coração fazer outras partes Só resta do meu coração fazer outras partes Vamos! Vamos sair! Vamos sair! Amar o chão Caruaru, não sai do meu pensamento, bem alto! Eu vou parar minha banda E Caruaru, canta como sempre Lá em cima, vai! Agora Um beijar Um beijar Sua sem saber se vai dizer Senhor amor Não tenho vergonha Não tenho vergonha de dizer É, sou maluco, deixo o mundo perceber Não, não sou daquele que lhes faz, que esconde o que sente É, é O nosso amor é verdadeiro é transparente E quando eu te ligo pra saber onde você está Eu não quero ser seu dono nem te convidar É que em vez da distância eu quero estar presente Desculpa o seu estolo incomodado com esse meu ciúme É que quando estou amando ela é meu costume É que quando estou amando ela é meu costume Eu só quero proteger e cuidar do amor da gente Acredito 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 Me diz aí, caruru É, porque eu te peço pra ser sua mulher É, porque eu te peço pra ser sua mulher Agora vai Chama na pegada do meu preto Dá uma lição enrotada Por a raiz da hora Vai embora, vai embora, vai embora Calha que eu passo o dia sonhando Pensando em você, meu amor Não quero mais ficar nessa extensão Você sabe que eu te amo e não posso Ficar longe de ti, por favor Desce daí, desce daí, desce daí Desce aí Tu és o homem da minha vida É você que eu quero pra ficar junto a mim Você é meu eterno amor Te peço por favor, não me machuque assim Nem a Sandra vai tirar você de mim Se ele também te quer e o quanto eu quero a ti É, porque eu te peço pra ser sua mulher E aí? É, porque eu te peço pra ser sua mulher O importante é que eu nunca deixarei de te amar Minha flor É por pensar se te quero amor E toda noite eu quero poder te abraçar Que me deixa te tocar A nossa vida nunca vai separar Canta! Tu és o homem da minha vida É você que eu vi Eu te ajudo a mim Você E aí? Te peço por favor E a Sandra vai tirar você de mim O quanto eu quero a ti É, porque eu te peço pra ser sua mulher É, porque eu te peço pra ser sua mulher É, porque eu te peço pra ser sua mulher Quero ver quem me segura Eu quero ver quem bola e rebolando em boladeira Quero ver quem volta pra quebrar Quero ver quem dança balançando soadeira Olha quem tá dentro de época Olha quem com fogo de rebrega e tá gostoso Começou, não pode mais parar Bora, Jack, vai! E aí? Quero ver você dançar Quero ver você dançar Dança sem parar Vai! Vai descendo até embaixo Quero ver você vencer Dança sem parar Dança pra valer Quero ver você dançar Quero ver você vencer Dança sem parar Vai! Vai descendo até embaixo Quero ver você vencer Dança sem parar Dança pra valer Sai a rodada Paralelinha Quero ver quem é que dança, quero ver você mexer Dança sem parar E vou mexer até embaixo E vou mexer E dança sem parar Quero ver quem é que dança, quero ver você mexer Dança sem parar E vou mexer até embaixo Quero ver você mexer Para Bora, Henrique Campos Agora eu acertou E aí, Aninha Para, Fri Só cabelos atrás Valeu Peraí, Jac, fica aí com você Já tem um rebanhozinho de música que você vai cantar mais eu Peraí Que delícia Sabe esse? Bonito Bonito Que bonito, hein? Que cena mais linda, será que tô atrapalhando o casalzinho aí? Que lixo Que lixo Toma sério pra minha intuição Não sei se tô na cara dela ou bato em você Mas eu não vim atrapalhar somente de prazer Pra ajudar pra graça ama que te satisfaz Toma aqui os cinquenta reais Toma aqui os cinquenta reais Vamos lá Bora, Fri 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 Sim Fílica, assim, motel É o mesmo que me trouxe a lua de mel É o mesmo que você me prometeu, céu E agora me tiram ao chão E não precisa se vestir Eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui Que decepção Um a zero pra minha intuição E aí? Não sei se tô na cara dela ou bato em você Mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer Pra ajudar pra graça ama que te satisfaz Toma aqui os cinquenta Não sei se tô na cara dela ou bato em você Mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer Pra ajudar pra graça ama que te satisfaz Toma aqui os cinquenta reais Toma aqui os cinquenta reais Eita, pessoal Vai Tá rodada em Caminho com o velho Agora fula no rock Valeu, choc